Outro tipo de reação de adição é a adição de bromo ou cloro em alcenos, que é o que nós discutimos quando falamos dos alcanos, né? A halogenação de alcanos também é possível a halogenação em alcenos. O que que muda? É muito mais simples o mecanismo aqui, tá? Nós estamos representando aqui a adição de bromo, por exemplo, no eteno. O que que aconteceria? A carga, né? Ou, perdão, a ligação pi, que contém esses elétrons livres, atrai a molécula de bromo, ok? E aí, essa ligação aqui, bromo, bromo é rompida e nós temos a formação desse composto cíclico aqui, ok? No qual o bromo tá com uma carga positiva. Então, aqui não é o carbocátion que se forma. Nós chamamos isso de íon bromônio, ok? Então, nós temos a formação desse bromônio, formando esse ciclo, mais de Br-. E aí, em seguida, o Br-, ele vai ser adicionado em um dos átomos de carbono, tá? Como nós temos essa carga, né? Como nós chamamos isso de impedimento estérico. O que que é impedimento estérico? Eu tenho o bromo aqui, ocupando espaço. Então, esse segundo bromo, ele vai atacar esse carbono pelo lado oposto, onde tá essa estrutura. Então, por isso que nós estamos representando aqui os bromos nas posições invertidas, né? Nós chamamos em trans aqui, nas posições invertidas. Então, o primeiro bromo entra de um lado e o segundo o contrário. E aí, nós vamos ter a formação, na realidade, a quebra da ligação dupla, né? Essa reação, ela é muito fácil de entender, sem mostrar os intermediários. Nós vamos quebrar a ligação dupla, entra um bromo no carbono, um bromo no segundo átomo de carbono, né? Que compõe essa dupla ligação. Só que a diferença é que o intermediário não é um carbocátil, mas é esse íon bromônio, que seria o bromo realizando duas ligações, um com cada átomo de carbono, formando um ciclo, tá? Então, é uma espécie intermediária mesmo, tá?